Duzentas horas, mas eu fiz duzentas horas no mês, pai. Tô com duzentas horas no mês, irmão. Só que, mano, ó, esse foi o primeiro dia que a gente acordou cedo. Tô errado? Não. Mano, a gente tava acordando sete da noite, rapaziada. Como é que eu vou fazer live sete da noite sem ter almoçado, sem nada? Dormindo com o Ninja no quarto, fedor da porra. Ninja mus... O Ninja? Fala nada pra senhora, viu, velhinha? Sai fora o LKZ fake. Você contou a história do Ninja? O que o Ninja fez no banheiro do Albari e do Crois? Vem cá, Ninja. Conta aqui, Ninja. Banheiro fraco demais, mano. Só tem um barrigão lá, não deu outro, mano. Vou falar pra vocês aqui, pai. Vou falar pra vocês aqui. O que o Galeguin fez no nosso banheiro lá. Cagou até fora da privada. Você fica jogando o burburinho aí. Eu chamo o Crois aqui, tá? Mano, eu vou contar pra você o que o Ninja fez, rapaziada. O Ninja foi lá no nosso banheiro, fez uma coisa horrenda no nosso banheiro. Tá dormindo eu, o Biro, o Brasil e ele. Fez uma coisa horrenda no nosso banheiro. O que é que ele fez? Foi no banheiro do Albari. Falou, já fiz essa merda aqui que eu tô fazendo aqui nesse banheiro. Vou no do Albari e do Crois. O cara cagou a primeira vez no banheiro do Albari e do Crois. Entupiu, mano. O Crois e o Albari foram lá tomar banho. Tava um odor. E o cara entupiu o banheiro de primeira, mano. Aí, o que é que ele fez ontem? Vou falar. O que é que ele fez ontem? O que é que ele fez ontem, Tadinho? O que é que ele fez? O cara fez ontem. O banheiro já tava entupido, ele foi lá e fez outra merda em cima da merda. Tá lá. Parabéns, Ninja. Você é um otário. Mano, que nojeira. E o Ninja, e o Ninja, essas nojeiras aí. Mano, o Ninja teve um dia que a gente foi pro caixa. O Ninja se enfiou nos pneus. Mano, teve um dia que a gente foi pro caixa, o Ninja se enfiou nos pneus. Ficou todo suado. Chegou em casa. Não, nem suei. Vou nem tomar banho, né? Beleza. Ficamos até oito da manhã. Jogamos bola e o cara foi dormir sem tomar banho. Nove da manhã, mano. Pratiquei, mano. É que porra. Pra o Ninja tomar banho, a gente tem que colocar a faca no pescoço dele. Bora, Ninja. Vai tomar banho. Vai tomar banho. É aquele nome ali mesmo? O Henrique? Não. Não, acho que não é aquele nome não. Acho que é o seu nome. O Ninja dormiu para o Oscar sem tomar banho, não. Ele ainda jogou bola, né, pai? E você sabe quando o cara tá na caatinga, Toddynho? Ele é PJL, mas tem que falar sério, irmão. Como é que ele tava lá do lado da piscina? Só não. Você sabe quando o cara tá na caatinga que ele fica só assim, Chate, ó. Só assim na bilola. Olha oito da manhã, só assim, ó. Na caatinga ele tava, pai. Nossa, subiu um cheirinho aqui agora. Tu mexeu aí. Ô, pai, ô. Me respeita com o cabelo de tomar banho, irmão. Ó, sentiu aí, Dere? Aham. Aham. Caramba. Aham. Você é louco. Eita, Toddynho. Precisou de descartar uma. Evita, galera. Foi mal, rapaziada. Foi mal. Não. Só o creme, só o caldo. Só o caldo ele tava, pai. Ele tava só o caldo, tá? Ele tava, tá? E aí, mano? Sabe o que acabou? A naricinha tá na live. Fala isso não. Eita. Se passar o pente no cabelo, parece que vai lá descer, hein? Como assim? Se passar o pente no cabelo? Nunca mais como linguiça de pulpo depois dessa. Só tem fingido na França. O cara tá de brincadeira, né? O cara tá de brincadeira. Só tem fingido na França, Toddynho. O cara tá falando. Eu sou cheiroso, mano. Eu tomo dez banho por dia. Mano, eu tomo banho pra porra também. Mano, ontem eu tomei quatro banho, mano. Ô, Toddynho. Você arrebentei esse louco. Você sabe que o pai aqui é o que toma mais banho de longe, tá? Quatro banho eu tomei de longe, filho. Os moleques ficou de cara que eu tomei banho pra cortar o cabelo e depois eu cortei o cabelo e tomei outro banho. Eu também fiz isso. E o Ninja cortou o cabelo. Nem banho tomou. O Ninja não cortou o cabelo, não. Cortou, não, velho. Tá todo boy? Como assim eu tô todo boy, porra? Mano, você vai pra parada, velho. Porque eu tô com fome, mano. Eu queria fazer um...